E aqui na Carfete Express não tem aumento de preço, eles só estocaram o que não aumentou dos fabricantes, não é isso Daniel? Aumentou, a gente não comprou para não aumentar o preço dos clientes. Mas o estoque continua grande, aqui você vai conferir as imagens do estoque da Carfete Express, tem toda a linha de carfete de nylon, carfete de madeira também, os pisos. Tudo para a pronta entrega. E o preço facilitado em quantas? Três vezes sem juros. Bom né gente, olha só, tem a linha Tabacol, esse é o Austin. Isso, esse é o Austin, ele é colocado com cordão de nylon, todas as cores para a pronta entrega, R$ 13,90. R$ 13,90 um metro quadrado, lembrando, em três vezes sem juros, esse aqui que é tão macio, hein? Esse é o soft, é o 10 milímetros, 100% nylon, exclusivo nosso, R$ 19,80 colocado com cordão de nylon. R$ 19,80 eles tem toda a linha, tem o buclê também, tem muita opção, para escritório, para consultório, para sua casa, tem sempre a solução de piso aqui na Carfete Express. Até os vinílicos também, que facilitam bastante na limpeza, né? Ah, eles são anti-alérgicos. E aqui, olha só, a linha de Carfete de nylon tem cada um mais lindo que o outro. E uma promoção que não poderia faltar de jeito nenhum é de Carfete de Madeira. Aqui, o que você está fazendo, Daniel? Esse é o Carfete de Madeira da Trevo, colocado já com o rodapé prontinho, a R$ 29,70, em três pagamentos também sem juros, preço que não existe no mercado. R$ 29,70 em três vezes sem juros, se você quiser pode solicitar também o vendedor na sua casa, sem custo nenhum, viu? E aqui, para encerrar, a DuraFlor, esse é da Duratex. Isso, esse também colocado em três vezes sem juros, R$ 43,70, com acessórios da própria fábrica. E esse aqui é aquele resistente a riscos, não é? Resistente a risco e todas as cores para a pronta entrega. Não perca essa promoção, eles ficam aqui de segunda a sexta, das 8h até às 18h, sábado até às 14h, com a Bixi 44, Casa Verde, telefones. 2-66-7-8-6-6-0-8-0-5-5-5-5-4-5-4-5-4. É só ligar a Carfete Express, o preço não aumentou, viu? Vem. Vem. Vem.